Acho que o primeiro deles que eu vejo é que as corporações precisam começar a entender que o investimento em inclusão é prioritário, que ele não é um acessório. Eu sempre trago um exemplo muito simples, que é muitas vezes a empresa fala olha, vou oferecer um software para o meu funcionário e isso está dentro do pacote de investimentos previstos. Agora, se eu vou falar de um software vocalizador, por exemplo, que dá acesso a uma pessoa com deficiência visual a utilizar o mesmo instrumento, o computador, ou realizar o seu trabalho de uma forma equitativa, isso é encarado como um gasto, como um custo. Então, acho que passa por aí. O investimento precisa ser intencional. Diversidade e inclusão já não é mais um tema transversal. É um tema necessário à sobrevivência das empresas. Então, eu diria que a primeira questão seria essa. E outra coisa é que eu acho que a gente precisa avançar no compromisso de criação de mudanças de questões estruturais. O que eu quero dizer com isso? Acho que o discurso da diversidade e inclusão está bastante alinhado, acho que nos dias de hoje, como uma necessidade. Então, a gente vê muitas empresas se posicionando com relação a essa questão, mas muitas vezes não efetivando mudanças que são importantes dentro da sua estrutura, viabilizando políticas que possam viabilizar o acesso das pessoas, ou mudando processos, investindo na formação das pessoas, que isso sim traz um arcabouço. E acho que ainda existe uma dificuldade das corporações ou das instituições entenderem que as mudanças são mais profundas do que simplesmente a gente assumir o compromisso.